O Pará está aqui no banco de reservas, mandou o seguinte recado, fala para o João que hoje tem que tocar a música. Opa, então vamos lá, vamos atender aí o pedido do Parazinho e que toque a música porque a bola está rolando. Começa então o jogo, vamos lá, Flamengo na Sul-Americana e lá vem Paulo Guerreiro. Flamengo já parte para cima, toca na esquerda para o Alan Patrick. Flamengo jogando com o Patrick e o Manguejo juntos. Jorge, teve uma grande fase, vem pela esquerda, busca o cruzamento. Fez o desvio ali no meio da zaga, o Vidal. E aí o Juan, a última partida do Juan foi aquele jogo contra o Figueirense, jogo de ida da fase anterior da Sul-Americana. Juan pressionado pelo Valencia, jogador que pertence à Universidade de Chile, um bom jogador, apelidoso. Rodinei, Guerreiro, Flamengo vai encontrando aí espaço. Alan Patrick virando o jogo, tocando para o Fernandinho. Ele vai para cima, entrou na área, entortou. Passou bem pelo Sierra Alta, bateu cruzado e quase, quase saiu o gol. Que lance, hein, Fernandinho? Começou bem. Deixou o zagueiro com dor no quadril. Que lance espetacular para o Fernandinho, vale a pena ver de novo. Olha lá, vai para lá que eu vou para cá. O zagueirão ficou todo torto ali, o Sierra Alta. E aí o Guerreiro, perde a bola na dividida. Jorge deu o toquinho, Guerreiro voltando para o Jorge. Flamengo indo para cima, lembrando que gol fora de casa é critério de desempate. Fernandinho, que caneta. Fernandinho está possuído. Ele entrou na área, cruzou, bateu no Sierra Alta. Fernandinho jogando demais. Outro grande lance dele no início do jogo, hein. Ele é outro jogador que quando chegou no Flamengo, o pessoal não acreditava muito. Depois de passagens discretíssimas por outros clubes, veio para o Flamengo e o Zé Ricardo aí enquadrou o Fernandinho que está jogando muito. Chega no Rodinei, passou o Kueger, Rodinei vai executar o cruzamento, preferiu o passe, tocou para o Kueger, Kueger se atrapalha todo com a bola. Aí é que é o problema, você viu? O Márcio hoje poderia ter encostado aí para fazer uma triangulação até o Alain Patrick. E a descida é boa do Palestino. O cara barrau, bateu para o gol e tirou um muro da galera do Palestino. E agora, com certeza, ele já está sabendo que, infelizmente, o jogo da volta não será no Maracanã. Ele não deve ter visto essa foto que saiu nos jornais. Deram uma tomada de helicóptero. Uma foto de cima com uma cratera no meio do campo, aquilo ali para consertar. Vai demorar um tempinho. Aí está jogando o Farias. Farias dá um chutão. 28 minutos, 0 a 0. Vai pressionar aqui o Mazurek. Está absoluto, tranquilo. O Rafael Vaz. Está com muita confiança. Sai jogando. Faz o passe na frente. Ele sai jogando bem. Fernandinho. Foi para cima. Abriu para o Jorge. Levou no fundo. Voltou o Fernandinho. Chutou. Bola na trave. E antes desviou. Tocou no Luna. Mas o Flamengo criou uma chance aí. O Zé Ricardo e o Farou ficou ilustrado nessa jogada. O Jorge aperta o Rio. Alan Patrick bateu. Bola viajando. Chega na área. Guerreiro tenta dominar. Não consegue. Rafael Vaz. Banco Ejo. De longe. Mandou para o gol. Defendeu o Dario Melo. E é lateral para o Palestino. Fala, Mário. Eu acho que o Zé vai ter que repensar esse lado direito. Se ele quiser. Foi mal. Não reconheceu o companheiro. E aí o Cuejar fez a ligação. Guerreiro. Mano a mano. Fintou. Limpou bem a jogada. Guerreiro bateu. Espalma o Melo. Grande jogada de Paolo Guerreiro. Andou bem o Peruano agora. Está mostrando muita personalidade. O Zé Ricardo no comando do time do Flamengo. São nove escanteios. 0x0 o Palestino e Flamengo. Lá vem bola viajando para a área. Guerreiro subiu. Tirou o zagueiro Luna. Rafael Vaz dominou. Girou. Bateu. E quase fez. Que momento do Rafael Vaz. Muita gente está falando assim. Eu não sabia que o Rafael Vaz é tão bom. Ele está jogando muita bola. E quase fez um golaço. Vida Angossi. Valência. Márcio Araújo. Rodinei. Fintou. Se livrou de boa. Saiu jogando errado. Rafael Vaz. Deu o bote certo. Alan Patrick. E aí o Zé Ricardo grita. O Cordova também grita. O Fernandinho aparece aqui na esquerda. Fernandinho. Boa finta. Boa jogada para cima do Sierra Alta. Olha o Fernandinho. Olha o carnaval que ele fez. Cruzamento. Bola tirada. Quase dentro do gol. Sensacional. A participação do Fernandinho. Tirou o Vidal. Jorge. Fernandinho está bagunçando aqui do lado esquerdo. Cruzamento. Bola meio para a área. E passou pelo Guerreiro. Mais uma vez o Fernandinho aprontou. Veja aí o Vida Angossi. Vida Angossi. Tocando. O Maturé. Que bateu para o gol. Jogou sobre o gol do Muralha. Mais uma vez aí o Vida Angossi. Aí o Camisa 29. Pé direito. Muralha. Bota para escanteio. Em cobrança de escanteio. Valência na bola. Pé direito. Rafael Vasco tirou. Lula. Valência. E tome bola levantada. Muralha. Não conseguiu evitar a saída em lateral. Mazzuré que é lateral para o Flamengo. Já cobrado. Aí o Alan Patrick. A categoria do Alan Patrick. Um chapéu no Mazzuré. Bolinha anuncia que tem um gol. Eu lembro que Corinthians vai se classificando com um a zero. Mas se o Fluminense faz um gol. Pênaltis. O Vasco vai vencendo por dois a um. Mas perdeu o jogo de 15 dias atrás por três a um. Ou seja, teria que repetir o placar para levar para os pênaltis. A mesma situação de Vasco. A mesma situação de Fluminense. Por um gol. Não sofrendo nenhum. Para levar a disputa da vaga para os pênaltis. E o Cruzeiro vai ganhando do Botafogo por um a zero. Na soma 6 a 2. Está se classificando. Com tranquilidade. Mancoejo. Levantamento para o Cirino. Para o Cirino. De cabeça para trás. Chegou o Vidal tirando. E o Cereceda completa a jogada. E agora o Rodinei pegou o Valência. Veja aí o Vidal Gossi. Deixando passar para o Cierralta. Outra vez o Vidal Gossi. Tentou adiantar. Rafael Vaz. Boa antecipação. Sai jogando. Mancoejo pelo meio. Rafael pé direito. Levanta para o Guerreiro. Aí vem o Peruano. Mancoejo vai para a boca do gol. Paulo Guerreiro tem o Cirino na segunda trave. Levantou nem para um nem para outro. Cierralta cortou. Recomeça o Flamengo. Márcio Araújo para Alan Patrick. Aí domina o Alan Patrick. Passou o Mancoejo. Mas ele optou pelo Guerreiro. Guerreiro domina. Tirou o zagueiro. Guerreiro bateu na trave. Tudo certo o Guerreiro. A bola ainda foi desviada. É posse de bola para o Flamengo. Que lance do Guerreiro. Esse é o Guerreiro atirado aqui no Cerecino. Na época do Corinthians. A parte técnica sempre foi muito boa. Eu hoje tive a oportunidade de bater um papo com o Sheik lá no hotel. Eu estou hospedado no mesmo hotel do Flamengo. Ele falou, olha, eu estou triste com a minha situação porque eu não estou tendo muita oportunidade. Não é com o Zé Ricardo. Eu estou triste porque eu não estou jogando. Eu gosto de jogar. Eu estou sentindo que eu estou bem. Eu estou magro. Eu perdi 4 quilos nos últimos tempos. Eu estou achando que hoje eu vou jogar. Eu estou achando que hoje ele vai me botar para jogar. Está com um sentimento bom. E a bolinha anuncia que tem gol. É gol na Copa Sul-Americana. Leandro de pênalti diminui para o Coritiba. A Mazzurek. Jorge pressionando. Tocando. Vidangosi recebeu. Pé direito. Bateu para o gol. O Muralha joga para escanteio. O Muralha não sei se ele está se desculpando porque a bola iria fora. Mas a verdade é que... Oito. Ele bateu no peito como quem diz. Aqui é comigo. Deixa eu ver. Vidal. Eu lembro mais uma vez que São Januário o Vasco vai vencendo o Santos por 2 a 1. Precisa de 3 a 1 para levar para os pênaltis. O Corinthians vai vencendo o Fluminense por 1 a 0 em São Paulo. Vai garantindo o Vada nas quartas da Copa do Brasil. No domingo eles voltam a se enfrentar. E no Campeonato Brasileiro. Eles estão em 5º e 6º lugares na tabela de classificação. Uma vitória. Quem vencer segue firme na luta pelo G4. Marcelo Cirino. Cruzamento. Vai o Guerreiro. Olha o Guerreiro. Sobra para o Sheik. Gol do Flamengo. O pressentimento se confirma. Emerson Sheik. O Flamengo faz 1 a 0 sobre o Palestino. Brilha a estrela do Emerson Sheik. E do treinador também. Isso aí. E a dupla do G4. Guerreiro e Sheik que brilhou tanto. Voltou a brilhar agora pelo Flamengo. Boa jogada do Sevino. Percebeu esse espaço dentro da defesa. Os goleiros jogaram lá. Pouquinho de sorte do Guerreiro. Mas o mais importante é que o Sheik veio acompanhando por trás. Novamente duas mexidas do Zé Enkart. Semana passada com o Palmeiras. E hoje contra o Palestino. Que pelo menos deram certo até agora com o gol do Sheik. E o mais incrível é que o Sheik não entrou pelas beiradas. Entrou mesmo ali atrás do Guerreiro. E ali ele estava. Para fazer o gol do Flamengo. Vim 23 gols com a camisa do Flamengo que tem o Sheik. Liquidando com as pretensões do Vasco. Com as esperanças do Vasco. O gol do Emerson Sheik. Para a torcida. A Vubro Negra comemorar. 46. Chiquinho. Mais uma grande vitória do Flamengo na temporada. Como visitante. Destacou o Júnior jogando com muita consistência. Sem dar muita possibilidade para o adversário ter controle do jogo. Poupando jogadores importantes. Como o Herão. Como o Diego. Por exemplo. Como o Negra. Vai vencer por 11. Paredes. O Ejaro ficou. Paredes tocou. Carvajal. Benegas. Bateu. Muralha. Bora voltou. Bateu para o gol. Farias. E jogou sobre o gol. Que defesa do Alexi Muralha. Tem razão o professor Tite. É verdade. Ele sentiu que o jogador ia ficar livre. Ele diminuiu o espaço. A gente vai ver na imagem. Diminui o espaço para evitar que ele tenha. Dá o pique. Na hora que ele domina. Ele dá o pique para cima do jogador do Palestino. Caso o Benegro. Foi impressão. A bola bateu no rosto. Eu acho que bateu no corpo dele. Na boca machucada. Resvalou na verdade. Viu o Luiz Júnior. Viu o Luiz Júnior. Por que? A mão levantada ali indicava um tiro livre e direto. Era impedimento. Já passamos os 49. Termina em São Januário. 2 para o Vasco. 2 para o Santos. O Santos está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Está indignado o Zé Rucado. 5 já quase 6. Agora existe um olhadinho. Nossa. Apita o árbitro. Termina em Santiago. Rua de Sheik. Abraço do Zé Ricardo no Jaime Almeida. 0 para o Palestino. Os jogadores do Palestino estão reclamando.